A professora Cristina Vital da Cunha, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense. A Cristina Vital da Cunha tem trabalhado nas intersecções entre antropologia da religião e antropologia urbana no Brasil, com ênfase em temas relacionados à religião, política e direitos, e as relações envolvendo cidade, religião, crime e Estado. E é integrante do SEVIS, Coletivo de Estudos sobre Violência e Sociabilidade Urbana, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Eu passo a palavra agora para a professora Cristina Vital da Cunha. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada, Ronaldo, pelo convite a integrar aqui esse evento, que eu acho da maior importância política e também no debate acadêmico. E eu estou expondo ali algumas imagens que estão também ali fora, que integram, digamos aqui, o evento, como uma exposição de fotografias intitulada Estética e Liberdade, na qual eu apresento imagens relativas a dois eventos, nos quais a gente pode observar, sim, as modalidades de adoação de religiosos de matriz africana. Um dos eventos que é a caminhada em defesa da liberdade religiosa, caminhando a gente se entende, que acontece no Rio de Janeiro, desde 2008, na Orla de Copacabana. E um outro evento que foi muito pouco noticiado, digamos, na mídia, porque foi eclipsado pelo início da Copa, que foi um evento em Brasília, em 10 de junho do ano passado, no qual religiosos de matriz africana também tiveram reunidos em Brasília, levando um documento, um dossiê que apresentava os vários casos de intolerância religiosa no Brasil ao ministro da Justiça. Eu vou deixar as fotos passando e vou pedir alguma generosidade, talvez, da mesa, nesse debate agora meu. Por quê? Porque eu tenho, assim, uma demanda intelectual e emocional bem reprimida em torno de tratar esse tema que eu vou tratar hoje, que é da Frente Parlamentar de Terreiros, porque, em diferentes eventos que eu venho participando, tem sido sempre tematizada a pesquisa que a gente fez lá, o IZER, o UF e o Museu Nacional, e que resultou na publicação Religião e Política, que foi uma publicação minha com o Paulo Leite Lopes. E a gente veio acompanhando, então, a Frente Parlamentar Evangélica, naquele período, fazendo entrevistas com religiosos da frente, Marco Felicianos, que não são da rede, mas compõem e integram as atividades da frente, que é, por exemplo, Bolsonaro e outros políticos. E hoje, eu acho bem especial a gente poder falar sobre essa frente, porque, segundo o que nos consta, é talvez a primeira pesquisa que está dando conta de acompanhar os religiosos em matriz africana na atuação política no Congresso Nacional. Então, eu vou acompanhar essa apresentação, ela é dividida, digamos, em duas partes. A primeira parte, na qual eu vou falar da Frente Parlamentar de Terreiros na legislatura passada, que foi quando ela foi criada, e na legislatura atual, pensando diferentes centralidades argumentativas, que, evidentemente, têm relação com diferentes modos de operação da frente, num momento e no outro. Então, a Frente Parlamentar de Terreiros, como ficou conhecida na mídia, ou a Frente Parlamentar Mista em Defesa das Comunidades Tradicionais de Terreiros, foi lançada em 29 de junho de 2011. A interface com o movimento social é absolutamente fundante, estruturante da frente, e dois grupos foram explicitamente reconhecidos como os principais impulsionadores dessa frente, que foi a FOAFRO, que é o Fórum Religioso Afro-Brasileiro do Distrito Federal em torno, e a SEM do Brasil, que é o Coletivo de Entidades Negras. O Marcos Rezende, um articulador fundamental aí da SEM, disse em declaração que a SEM era um dos principais articuladores, e, no blog do Paulo Henrique Amorim, Marcos Rezende ressaltou que a criação da, abre aspas, da Frente Parlamentar foi uma demanda das organizações do movimento negro, que contou com o apoio dos deputados Valmeiro Assunção, do PT da Bahia, e de Érica Cocay. Segundo o noticiado pela SEM do Brasil, as conversações entre movimentos sociais parlamentares para a criação da frente tiveram início em março de 2011. E, é claro que o contexto, portanto, aí no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, e, é claro que o contexto social e político que viabiliza uma iniciativa como essa, tem origem em uma série de fatores, dentre os quais podemos destacar a própria criação da CEPIR, no início do primeiro mandato do presidente Lula, que ficou conhecido como, abre aspas, o presidente mais negro do Brasil, segundo a deputada Janete Pietá, do PT de São Paulo. Também a criação do Estatuto da Igualdade Racial, é um contexto importante para a criação da frente, entre outras ações realizadas a partir de 2003. A composição da frente, ela é majoritariamente de partidos de esquerda, e a gente, nas infinitas organizações de material da pesquisa, a gente resumiu o nome da frente em FPT, e aquilo fez o maior sentido em termos da análise do próprio coletivo que compunha a frente, porque dos 13 parlamentares, já são 13 parlamentares que integram, que integravam nesse período a frente parlamentares de terreiros, 13 no número do PT. Sendo que, dos 13 parlamentares, 10 eram parlamentares vinculados ao PT. Os outros três, um do PC do B, outro do PSOL, que é o João Willis, e um outro deputado do POV, que era o Sarney Filho. E lembrando também que toda frente parlamentar, ela deve ser assinada pelo mínimo de 171 parlamentares, então tem sempre um núcleo duro, digamos, que compõe a coordenação da frente, e esse núcleo duro que compõe a coordenação da frente era marcada por essa forte presença de parlamentares do PT. E, então, em termos do perfil desses parlamentares, a gente tinha, então, parlamentares com uma atuação muito forte em temáticas que envolviam diferentes minorias, a maioria oriundo do movimento social, a maioria dos parlamentares que compunham a estrutura da frente negra, boa parte deles filiados ao PT desde a década de 80, a maioria nordestina, com destaque para os baianos, e vale lembrar também que essa frente não era integrada por nenhuma liderança religiosa autodeclarada. Assim, não legitimam sua participação política ou sua integração à frente operando pela via da confissionalização da política, como fazem os evangélicos na política e, mais recentemente, também os católicos. Em termos dos objetivos, no Estatuto da Frente, que é disponibilizado no site da Câmara, a gente observa um conjunto de finalidades da frente e as principais delas seriam avaliar e monitorar políticas públicas, projetos e programas direcionados às comunidades de terreiros no Brasil, atuar como interlocutor entre comunidades de terreiro e Congresso Nacional, promover encontros, debates, seminários com essa temática, incentivar a adoção de políticas de desenvolvimento das comunidades tradicionais de terreiro, incentivar a produção de material didático e campanhas educativas sobre a população e religiosidade negra no Brasil, e, por fim, incentivar a preservação e patrimonialização da cultura afro-brasileira. Agora, na fanpage, que, digamos, é um espaço de maior diálogo, não só com o público que formava a base de sustentação da frente, mas também que abria um diálogo com o público mais geral, a defesa da religiosidade de matriz africana era bastante enfatizada, mais do que no documento oficial da formação da frente. Nesses objetivos disponíveis na fanpage, a gente lia, promover, no marco legislativo, ações em defesa das religiões de matriz africana pela liberdade de culto e contra a intolerância religiosa, no caput, digamos assim, dos objetivos, propor leis que deem às casas religiosas de matriz africana os mesmos tratamentos que outras tradições religiosas gozam em nosso país, fiscalizar o poder executivo para que se aplique às políticas públicas às comunidades de terreiro propostas por elas mesmas e por organizações a elas ligadas. Fortalecer o diálogo interinstitucional entre os três poderes da República para fazer valer as leis que defendem a liberdade religiosa em nosso país. E a promoção de ações que efetivem a liberdade religiosa, ou seja, a temática da liberdade religiosa e do combate à intolerância religiosa era central nos objetivos que eram disponíveis para o público de modo geral. E é interessante aqui destacar que nos pronunciamentos dos parlamentares também, dos ativistas do movimento social ligados à frente parlamentar de terreiros, a religião tinha sempre um lugar de destaque em termos da mobilização daquele grupo, em termos das ações políticas que estavam buscando promover no espaço da política no Congresso Nacional. Sobre a atuação da frente parlamentar na 54ª legislatura, nesses poucos anos de existência, eu digo poucos anos em referência à frente parlamentar evangélica, que é de 93 e foi reestruturada em 2002, e também à pastoral parlamentar católica, que é de 91. A frente parlamentar conseguiu realizar algumas reuniões que resultaram na produção de seminários, de eventos artísticos e articulação de audiência pública sobre a intolerância religiosa. Impulsionaram também o mapeamento de terreiros em vários estados da federação, e muitos dos projetos de leis e demais ações legislativas propostas pelos deputados da frente visam a igualdade de acesso aos bens políticos, econômicos e sociais pelos afro-brasileiros. Assim, buscavam, por exemplo, o reconhecimento pelo sistema previdenciário da categoria de líder religioso dos terreiros de Candomblé e Alorixás e Babão-Aorixás, para efeito de aposentadoria. Também a ampliação do número de cestas de alimentos designados às comunidades tradicionais de terreiros do Distrito Federal, a extensão da imunidade tributária, assegurada a outros territórios sagrados. Ao longo dessa 54ª legislatura, houve atos anuais de lançamento da frente. Em 2003, o nome oficial foi alterado para frente parlamentar mista em defesa dos povos tradicionais de terreiro. Segundo a secretária da frente, em entrevista com o Cendida da Pesquisa, essa mudança seria uma estratégia que visaria a tomar a aura da causa dos povos indígenas para a causa negra e dos religiosos de matriz africana pela avaliação de que os povos indígenas alcançaram mais êxito histórico em suas demandas do que os negros e religiosos de candomblé, um bando de demais tradições de matriz africana. Em termos mais gerais, no pronunciamento de parlamentares e na declaração de lideranças religiosas do movimento negro, estava marcada a centralidade estratégica do combate à intolerância religiosa, pois, nesse combate, estão postas algumas categorias vitais no debate, como a defesa da liberdade religiosa, o reconhecimento da importância cultural das religiosas e da territorialidade por eles produzidas. Nesse sentido, poderíamos dizer que a formação da frente foi uma reação, abre aspas, o que se chamou na década de 90, a Guerra Santa, e, a partir dos anos 2000, elas se multiplicam e ganham visibilidade social, seja na mídia ou nas pesquisas. Ao longo da legislatura, contudo, a defesa da religiosidade foi dividida um lugar com outras bandeiras. A, então, secretária da frente afirmou categoricamente que os parlamentares vinham se referindo à frente mais como comunidades de matriz africana para marcarem o lugar do direito, não só a liberdade religiosa, mas a defesa da cultura. A defesa da laicidade também seria central para a frente parlamentar de terreiros. E essa defesa não se contradizia em relação ao amplo destaque dado à religiosidade matriz africana, visto que ela, a religiosidade matriz africana, era tratada como elemento cultural a ser preservado e a garantia da liberdade de crença e culto emergiam como uma defesa mais geral de direitos. Agora, pensando na 55ª legislatura, que é a legislatura atual, a gente teve, em 14 de maio de 2015, agora desse ano, o relançamento da frente com o nome de Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Foram suprimidos do título, portanto, as palavras terreiros e comunidade. Essa FPPT, agora nas nossas considerações aqui, é pluripartidária, tem uma coordenação vinculada a cinco diferentes partidos identificados com a esquerda ou centro-esquerda no Brasil. A presidência da frente permanece com a Érica Cocay, que já presidia na legislatura anterior. E agora tem a composição de uma coordenação colegiada, composta por cinco parlamentares, que tem o Bebeto, PSB da Bahia, o João Willis permanece, do PSOL do Rio de Janeiro, subtenente Gonzaga, do PDT de Minas e Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Essa frente foi relançada em um evento realizado no Salão Verde da Câmara dos Deputados e contou com a participação de dezenas de religiosos de matriz africana e de políticos signatários da formação da frente. A deputada Érica Cocay, que ordenava os trabalhos naquela manhã, em seu discurso apresentou as conquistas da frente na legislatura passada, destacando preliminarmente as ações de combate à intolerância religiosa e em defesa da liberdade religiosa. Salientou posteriormente que a frente parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana não se circunscreve à religião. O relançamento da frente deveria ser visto como sinal da necessidade do Brasil abraçar a sua diversidade. O deputado João Willis foi recebido com aplausos e apresentado pela deputada Érica como filho de Oxum. Em seu pronunciamento, destacou a necessidade dos terreiros serem percebidos mais do que como um espaço religioso. Para João Willis, deveriam ser reconhecidos como espaços de execução de políticas e como pontos de cultura. Fiz um discurso retomando o contexto histórico da luta dos povos de terreiro, apontando avanços significativos nessa trajetória. Mas boa parte do seu pronunciamento foi conclamar os religiosos à união, à percepção do outro pai ou mãe de santo, não como concorrente. Na conclamação que fazia, a superação da competição e das animosidades seria fundamental para o fortalecimento político do grupo. Por fim, para o sensível incômodo de uns e para o grande contentamento de outros presentes ao relançamento da frente, o deputado conclamou de religiosas se engajarem em outras lutas que não só as da religião, que se envolvessem na luta contra o racismo, a violência contra a mulher, contra o preconceito de classe e o extermínio da juventude de periferia no Brasil. A Frente Parlamentar de Terreiros, nesse novo momento, constituída por uma base que se apresentava distinta da anterior. Os principais articuladores da frente no movimento social estão, nesse momento, ligados ao Centro Memorial de Matriz Africana, 13 de agosto, e ao Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, o FONSAPOTEMA. Observa-se aí um deslocamento geográfico que se configurou também em mudanças nas estratégias políticas da frente. Anteriormente, os principais articuladores do movimento social estavam vinculados a organizações com forte identidade com a Bahia e o Distrito Federal e com o tema da garantia da liberdade religiosa. Agora, a vinculação dos articuladores era com o movimento negro e com ativistas religiosos do Rio Grande do Sul e São Paulo na defesa das condições de possibilidade para o exercício de um estilo de vida tradicional e original dos povos de matriz africana no Brasil. Em termos dos objetivos, também a gente observa uma grande mudança, que no documento oficial que consta no site da Câmara e que foi disponibilizado para a gente pelo secretário da Frente também, não há qualquer menção ao combate à intolerância religiosa. Destaca-se, em primeiro lugar, a defesa dos princípios constitucionais, sobretudo daqueles presentes nos artigos 1º, 3º, 4º e 5º da Constituição Federal. Promover o conhecimento e valor universal dos povos tradicionais de matriz africana, tal como consta na Conferência de Durba e na Convenção 169 da OIT. E acompanhar as proposições legislativas que firam os direitos dos povos tradicionais de matriz africana. Das 10 finalidades destacadas no documento, observa-se a menção direta aos povos tradicionais em apenas 5 delas. Em relação às finalidades apresentadas na Frente na legislatura anterior, há uma ampliação das finalidades vinculando as ações da Frente à defesa dos direitos humanos. Em termos dos modos de atuação, a nova versão da Frente Parlamentar se reestruturou de um modo interessante que aponta para ganhos em termos orgânicos políticos estratégicos. A Frente Parlamentar vem se organizando em torno da formação de teias legislativas. Essas seriam a formação de frentes homônimas e unificadas em torno de um projeto político comum nas assembleias legislativas estaduais e nas câmaras municipais pelo Brasil afora. Agora, em 27 de outubro, vai ter o lançamento da Frente lá no Rio Grande do Sul. Faz parte também da articulação política da Frente levar os seus temas às comissões e conselhos federais e estaduais a fim de disputarem a pauta e o direcionamento de políticas públicas de diferentes níveis da federação. Outro trabalho previsto pelos articuladores da Frente é elaborar marcos conceituais, isso é bem importante em termos do trabalho deles, que unifiquem os povos tradicionais na luta contra o genocídio, pelo reconhecimento da dupla cidadania, luta pela conquista da terra. Posteriormente ao estabelecimento desses marcos conceituais seriam estabelecidos os marcos legais capazes de reparar os sofrimentos causados aos povos tradicionais. Assim, estavam fazendo elaborações sobre a definição dos povos tradicionais, do que é o genocídio, da civilidade dos povos tradicionais de matriz africana e da comida de verdade. A proposição de um plano também de trabalho para frente e o debate com parlamentares sobre o abate tradicional e a formação da primeira cooperativa nacional dos povos tradicionais de matriz africana. Para os articuladores da frente, avançar na pauta seria confrontar o sistema através do enfrentamento da questão da saúde alimentar, dada como estratégica nesse momento da frente. Nesse sentido, o Fórum da Segurança Alimentar e o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro ganha centralidade, assim como atuação coordenada no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos de Matriz Africana dentro do Conceia. E na colagem estratégica que produzem garantir o reconhecimento de uma forma particular de alimentação e reconhecer que havia uma civilidade anterior que lhes foi negada até então. Em termos de considerações gerais em torno da frente, os articuladores políticos da frente no movimento social são mais combativos em termos do enfrentamento e questionamento de uma ordem social que os negligenciou como uma tradição, como uma civilidade. Evocam a necessidade de se contrapor e de questionar um status co-econômico e social. Deixam claro nas entrevistas concedidas à pesquisa que a questão religiosa vai sendo eclipsada pela pauta do movimento negro. Admitem que a questão religiosa ou do combate à intolerância religiosa foi uma estratégia importante no início da frente em termos do reconhecimento político social e jurídico da intolerância como um crime. Negam a luta principalmente pela preservação da religião por entenderem que isso é o que o capitalismo deseja, ou seja, a defesa central da religião de matriz africana seria o que o capitalismo deseja, porque ao lutar pela religião, pela preservação da religião, estariam lutando pelo reconhecimento de alguma coisa que é do âmbito privado, que, abre aspas, me circunscreve a um núcleo específico me tirando da luta mais ampla pelo reconhecimento de uma civilização e de um sistema distinto daquele vigente no moderno capitalismo ocidental, como eles dizem. Operam com uma noção, portanto, de que a religião é algo individual e do universo privado que não se miscluiria com o espaço público e com a política. A luta, segundo uma das entrevistadas, é para me reconhecer como quem trouxe um conhecimento que foi roubado. E aí, no meio da entrevista, ela acaba soltando o quê? Afirmar só o religioso foi uma perda, porque religioso é ir para o interior do terreiro e não para fora, é aceitar o capitalismo, não vir o movimento, não tem consciência política. Na percepção desse ator, central agora na frente, me alimento daquele modo dentro do terreiro e não brigo contra a indústria do alimento, contra o açúcar, porque é privado, é só religioso. Eu quero segurança alimentar não só para o meu terreiro, mas para o meu povo. Tem que batalhar por terra para plantar, brigar por terra coletiva, alimentação tradicional e soberania tradicional. As lideranças do movimento social envolvidas na frente dizem que a manutenção do discurso de combate à intolerância religiosa vai perdendo centralidade, mas não pode ser integralmente subsumido a questões já apresentadas ao afirmarem seu lugar como os povos tradicionais, como portadores do saber tradicional e não como religiosos, estão espelhando suas estratégias políticas no modo de atuação indígena. Em uma entrevista, o Tata Edson, que é coordenador nacional de articulação política do Fossapotema, do Fossapotema, disse, criticando também essa dinâmica de estar só para dentro do terreiro e privilegiando o religioso, ele disse, é que você tem que sair de dentro do terreiro. Então, o que é, o que são, povos tradicionais de matriz africana que antes chamavam de povo de terreiro. Nós dizíamos que na África não existe nenhum país ou nenhuma estrutura que chama terreiro, pois essa é a oriunda do processo de escravidão. Ela se deu no Brasil. Aqui ela é uma resistência. Indo para as considerações finais, as mudanças no nome da frente e nas pautas centrais dela podem dizer respeito à mudança na correlação de forças entre religiosa e movimento negro, à força de um projeto de poder que se legitima pela defesa tradicional. Mas o que a gente, a partir desse material, a gente podia pensar em diferentes abordagens, chaves de análise para discutir isso, mas eu vou propor uma em especial, ou duas em especial para reflexão e debate aqui hoje, que tem a ver com noções de liberdade e de reconhecimento. Nas duas legislaturas, a questão da liberdade tem centralidade. Na legislatura anterior, grande parte dos esforços políticos foi em torno de defender a liberdade de crença e a liberdade de culto, uma chave que articula liberdade e exercício individual de crença e valores. Ainda que estejam tematizando um coletivo identificado com uma territorialidade específica, a liberdade enfatizada deveria ser alcançada nos limites da lei. Era uma liberdade jurídica que operava por um direito geral que seria garantido a cada indivíduo. Sendo assim, o foco do trabalho da frente e de outros grupos e conselhos que surgiram no Brasil, em diferentes estados e municípios, visam no plano mais imediato reparações individuais diante de uma violência sofrida. Já na legislatura vigente, a defesa da liberdade privilegia a garantia de seu exercício por uma coletividade e mediante confrontação da ordem. Sendo assim, a liberdade de se viver conforme a tradição está sendo demandada como meio de vida de um povo e só pode ser reivindicada legitimamente se se baseia nessa coletividade como unidade moral. Embora objetivassem garantir essas conquistas coletivas pela via de políticas públicas, o que estão tensionando é a ordem social e econômica que lhes teria negado o reconhecimento como uma civilidade. A unidade na luta para a conquista da liberdade é somente uma das dificuldades que eles vão ter que enfrentar aí pela frente. No segundo ponto do reconhecimento, faço referência às reflexões de Luiz, Roberto, Cardoso e Oliveira ao tratar a dimensão do insulto moral no Brasil comparativamente a outros três países. E, para entender o insulto, lançou mão da ideia valor de consideração e desconsideração. Tal categoria remetia a um tipo de atitude importante na definição das interações sociais e articula-se com pelo menos três tradições de reflexão sobre o tema. A primeira, que era a discussão em torno da noção hegeliana de reconhecimento e a sua ausência expressa na ideia de respeito, que veio sendo tratada mais recentemente por Taylor e o Honneth. O debate francês sobre a consideração e de consideração, que remonta a Rousseau, e as discussões associadas à noção mociana de idade ou reciprocidade. Na legislatura passada, o reconhecimento da identidade religiosa afro-brasileira era o que buscavam garantir a partir de um conjunto de ações como eventos, seminários, exposições. Disputavam na sociedade de um modo geral e no judiciário em particular as noções sobre o que era a violência que sofriam. Os casos de violência física eram os mais reconhecidos no âmbito do judiciário e os mais destacados no âmbito político. Contudo, o movimento social queria dar visibilidade e ter reconhecimento em torno da violência moral que Lisa acometia historicamente e de modo crescente e difuso na atualidade. Essa era uma chave importante porque o reconhecimento da violência moral sofrida era, de todo modo, o reconhecimento da sua legitimidade individual e religiosa. Aqui ele faz uma... Enfim, passar um pouquinho. E o impasse que se estabelece em torno da violência moral, que é um aspecto central que ele trata no texto, é que não existiria violência física sem uma noção fundante de violência moral associada a isso. E o impasse que se estabelece nessas demandas por reconhecimento, pois a reparação via garantias de políticas públicas ou obediência a normas não é sinônimo de reconhecimento social, visto que, segundo o autor, também ela se efetiva quando há sinal de apreço à identidade e ao que ela representaria. Então, para fechar, porque já passou demais o tempo, a ideia que ele apresenta é que o reconhecimento não é reparado jamais de modo perene. É uma luta constante e não há garantia de que a implementação de políticas públicas opere em torno do reconhecimento social das demandas e da civilidade dos povos de matriz africana, porque o reconhecimento demanda uma empatia e valorização desse outro, e não necessariamente a afirmação de políticas públicas opera nesse sentido. Uma outra noção é importante para pensar também o trabalho deles é a obsessão da perda que o José Reginaldo vem trabalhando, que é muito interessante porque está muito central no debate da patrimonialização e debate central aqui também, porque essa obsessão da perda opera no discurso desses parlamentares e do movimento social, pensando que nessas dimensões de tempo que podem ser garantidas a partir do alcance dessas políticas. Obrigada, desculpa pela demora, tá? Obrigada, Cristina. Desculpa pela consola aqui.